de Deus. Se nós somos obreiros e não sabemos manejar bem a palavra, pode ter certeza, a gente vai estar entrando em coisas que, digamos assim, calça curta. Porque as pessoas vão dizer assim, ah, esse irmão aí vai para a igreja, tem 10 anos de crente, não lê um versículo da Bíblia, infelizmente acontece. E a outra parte que vai encerrar é o seguinte, ele vai dizer assim, no demais irmão meu, fortalecer no Senhor, que já é conhecer a palavra, conhecer o próprio Senhor, e ele vai dizer assim, e na força e seu poder. Agora aqui entra uma questão interessante, porque existe uma religião aí, eu posso até falar aqui, porque eu creio que aqui não tem ninguém dessa religião, testemunha de Jeová. Tem alguém aqui? Tem não, né? Então essa religião, ela prega o quê? Ela prega que Jesus é apenas uma pessoa que veio ali de qualquer jeito, foi crucificado num ser, nem com uma mão estendida, foi crucificado assim, já dizendo o quê? Que o Espírito Santo não existe. O Espírito Santo é o quê para eles? Uma força ativa. E eles pegam justamente esse texto aqui do Novo Testamento, está vendo? A Bíblia está dizendo que nós temos que fortalecer na força do poder de Deus, e a força do poder de Deus é o Espírito, porque quando o Sansão recebeu, ele recebeu a força, ele disse, não, não, isso não tem nada a ver. O que o Espírito Santo está querendo revelar aqui para nós? Essa força do poder de Deus é justamente a oração. A oração. Observe bem, eu posso provar isso para você, irmão. Quando o Lucas, o doutor Lucas, começa a escrever o seu Evangelho, no capítulo de número 11, você vê que o discípulo está observando Jesus pregar o Evangelho. Mas o que chama a atenção do discípulo é o seguinte, ele não vai chegar para Jesus e dizer assim, Senhor, ensina-nos a curar. Senhor, ensina-nos a andar sobre as águas. Senhor, ensina-nos a expulsar o demônio. Você já viu isso no Evangelho? Senhor, ensina-nos a multiplicar pão. Eu vi que o Senhor fala uma coisa, ensina. O que ele vai pedir para Jesus? Ele vai falar assim, Senhor, ensina-nos a orar. Porque é a oração que é a força do poder de Deus. Ele sabia que quando Jesus orava, o demônio não resistia. Ele sabia que quando Jesus orava, as enfermidades saíam. Milagres aconteciam. E ele chegou para Jesus e disse, Senhor, ensina-nos a orar. Porque eu sei que o segredo está na oração. O segredo está em buscar. O segredo está em se humilhar na tua presença. Então, a partir do momento que a gente se reveste dessa força, pode ter certeza, não tem nada e nem ninguém que vai ficar de pé. Por quê? Porque o poder da oração que vem de Deus, Senhor, na nossa vida, nos coloca de pé. Já diz uma questão, aquele que não se coloca de joelho, pode ter certeza, a gente tem dificuldade, ele não vai ficar de pé. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, diz assim, eu estou de joelho, porque eu ando de pé. Então, nós temos que entender, nós temos que orar, nós temos que buscar. O profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6, você pode ler aí? Isaías 55, 6, diz assim, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto se está perto. Segundo as crônicas, capítulo de número 7, versículo 14, o que diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e salarei a sua terra. O segredo é isso, é orar. É por isso que o apóstolo Paulo tinha autoridade, quando ele chegava para expulsar o demônio, quando ele chegava para orar para uma pessoa, ele colocava a mão, e o demônio tinha que sair mesmo. Infelizmente, hoje, nós estamos vivendo em uma geração onde tem crente que até tem medo de demônio, porque não ora. Não tem estrutura da palavra, não tem o conhecimento dele, não tem como orar. Como é que ele vai orar? Não tem como. Aí, o que acontece? Qual foi a oração que os discípulos pedem para Jesus, estão ensinando ele? Hoje serve até como reza, algumas questões, a pessoa pega aquela, e fica ali, e tal, e lê até em latim, já está lendo até em latim, tanto orar, de tanto ler aquela questão, o Pai Nosso. Observe bem, já vamos encerrar. Qual a primeira frase que ele vai dizer? Qual a primeira frase que ele vai dizer? Pai Nosso. Que está onde? No céu. O Pai de muitas pessoas aí que representam a Deus, está em cima de um crucifixo, está em uma imagem de estrutura, é o Pai deles. Olha só o que fala o Salmo 115, abra bem. Olha só. O Salmo 115, verso 2, de 3, vai dizer assim, quero que você leia, só para nós encerrar aqui. Sabem que não estamos aqui afrontando a religião de ninguém, mas estamos só trazendo a palavra. 115 é a partir do verso 2. O Salmo 115, por que dirão as nações onde está o seu Deus? Olha aí. Porém, o nosso Deus está nos céus. Olha. O nosso Deus está onde? No céu. Fez tudo e o que lhe aprova. Uhum. Olha lá. Os ídolos dele são prata e ouro. Só aí. Está vendo aí? O nosso Deus está onde? No céu. Então é interessante. A oração vai ensinar que o nosso Deus está onde? No céu. Então, a partir do momento que a gente começa a ter estrutura, conhecendo o Senhor na força do seu poder, ele pode ter certeza que ele vai se manifestar na nossa vida e vai dizer assim, meu filho, o seu pai não é da terra, o seu pai não é apenas um boneco, não é apenas um crucifixo, que o teu pai está onde? Está no céu. E a partir do momento que tu orar, pode ter certeza, eu vou estar respondendo com o Senhor. Foi isso que ele falou para Salomão. Os meus olhos vão estar atentos à oração que você...